Gente, Fortaleza, Ceará, Lagoinha, logo logo eu tô voltando, viu? E gratidão pelo carinho por todo mundo aí, quem postou foto comigo, é, quem tirou foto comigo que eu vou tá aí postando a galera toda, viu? Vocês são demais, demais mesmo, e logo logo eu tô aí de volta, né? E indo pra São Paulo agora, mas já tô com saudade, o calor aqui já tá ficando frio já, tá frio, saudade do calor, saudade de praia, o cabelo não me dá muito não, né? Mas é isso mesmo, obrigado pelo carinho, viu? Gratidão. É um sonho que eu tô... Vem pra cá, vem. Vem, bebezinho. Acorda! Ocadão. 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 Vamos lá, vamos lá. Cast me fire Quem perdeu que chore Quem perdeu que chore Toda maquiada Mas sem maquiagem O que ela vive é real igual ela não tem Quem perdeu que chore Já teve contato anteriormente com o vírus Nunca tive Se tivesse reagido M Você estaria contaminado agora no momento Então deu negativo Nunca teve contato com o vírus E é isso gente Acabei de fazer o teste do corona Deu negativo Nunca tive graças a Deus E é isso Vamos que vamos E bora Meu Deus que cansaço Já estou em São Paulo